Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 19 Humildes de espírito Não é sem razão que a primeira bem-aventurança do ensinamento dado por Jesus no monte seja Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3 Ser humilde de espírito é a condição de se esvaziar do que sabe, desapegar-se das experiências anteriores para receber as coisas novas de Deus. É o contrário da condição da igreja em Laodiceia que diz Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Apocalipse 3, 17 Se o homem se considerar uma pessoa boa, pois pratica boa ação, julga-se muito capaz em tudo, com certeza é soberbo. Não é para esses que se consideram sãos e justos que o Senhor Jesus veio, mas sim para os humildes de espírito que se veem como doentes e pecadores. Marcos 2, 17 Por essa razão, o Senhor ocultou os seus mistérios aos sábios e instruídos e os revelou aos pequeninos. Mateus 11, 25 Portanto, não seja sábio aos seus próprios olhos. Nosso Deus habita a eternidade, pois Ele não está limitado como nós ao tempo e ao espaço. Ele habita no alto e santo lugar. Agora, de modo muito especial, Deus habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15 Graças a Deus, que reuniu na sua igreja os humildes, os que não confiam em sua própria capacidade. Ó Senhor Jesus, livra-nos da doença do eu já sei, eu sou capaz. Humilhamos-nos na tua presença para vivermos pelo teu rico espírito. Amém.